Fala galera, beleza? Aqui é o Maxwell Roger com mais uma dica certeira e sem enrolação. Mais um problema do meu dia a dia solucionado, eu vou te mostrar como fazer isso. É fato que de vez em quando você vai ter que fazer uma manutenção na sua impressora Epson EcoTank. Independente do modelo, ela sendo EcoTank, uma hora ou outra, é preciso fazer algumas manutenções. Uma delas é a limpeza do cabeçote. Como vocês podem perceber aí no vídeo, eu imprimi um texto e observem que algumas linhas estão cortadas. Isso é muito comum acontecer. E mesmo com o tanque carregado de tinta, esse problema pode acontecer. Pra resolver isso, é o seguinte. Aqui estou utilizando o Windows 10, mas pra chegar nessa tela aí é muito tranquilo. Aqui eu vou em iniciar, configurações, dispositivos, dispositivos e impressoras. E aqui nós temos acesso a todas as impressoras instaladas neste computador. Se você está utilizando o Windows 7, basta ir em dispositivos e impressoras. É só clicar também no iniciar e digitar que você vai cair nessa tela. Aqui você vai identificar a sua impressora que está tendo problema. Vai clicar com o botão direito em cima dela. Vai em preferências de impressão. Aqui nós vamos na aba manutenção. E aqui você vai clicar em verificação dos jatos. Aqui então é só clicar em imprimir. E aí ele te mostra uma explicação. Se tiver acontecendo essas falhas aí, ó, na segunda figura, a limpeza é necessária. Então ela vai imprimir essa folha aí. Você vai verificar ali nas linhas. Repare o seguinte, ó, na linha preta está com uma falha. Então é necessário fazer a limpeza do cabeçote. Eu vou clicar então em limpar. E depois em iniciar. E aí a impressora faz a limpeza do cabeçote. E quando ela terminar, ela vai te perguntar se você deseja imprimir novamente uma folha com aquelas informações. A impressora vai ficar esse tempo piscando aí, tá? É normal. Vai demorar alguns minutos. E é só aguardar. Terminada a limpeza, você pode novamente imprimir um modelo de verificação dos jatos. Imprimir. Aguarde até que a folha saia impressa. E pronto. Como vocês podem observar, está perfeito agora essas linhas aí. Não há falha. E com certeza a sua impressão vai ser corrigida. Vamos fazer o teste? Vou imprimir novamente o mesmo texto que eu retirei lá do meu blog. Canal maxdicas.com.br Se você ainda não conhece, acesse lá. Tem muitas dicas, tutoriais, artigos relacionados à tecnologia. Bom, fiz a impressão. E como vocês podem observar, vou fazer a comparação aí, ó. Dos dois, das duas folhas. Olha só como foi resolvido o problema. Então é isso pessoal. Uma dica simples, mas eu sei que pode ajudar muitas pessoas. Se você gostou, já sapeca aquele like aí, deixa o seu joinha. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Toda semana nós temos vídeos de tecnologia, tutoriais, configurações. E não esquece de ativar o sininho, hein. E se você tem algum familiar ou amigo que precisa dessa dica, compartilha esse vídeo com ele. Um forte abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho